O tratado orçamental, é preciso recordar, foi uma resposta de emergência num contexto de crise das dívidas soberanas, uma solução intergovernamental à margem do direito da União e os Estados signatários, logo nessa ocasião, indicaram que uma futura integração das regras do tratado orçamental no direito da União Europeia devia depender de uma avaliação da experiência da aplicação do tratado e, consequentemente, uma revisão dessas regras onde isso fosse necessário. Portanto, dizer agora que aqueles que rejeitam a proposta da Comissão de uma pura e simples integração do tratado orçamental nas regras europeias significa um apoio deste Parlamento às soluções intergovernamentais é uma falsidade política. O que este Parlamento, ao rejeitar a proposta da Comissão, fará é exigir a avaliação da experiência do tratado orçamental e a revisão das suas regras aonde for necessário, tal como sempre esteve previsto no interior do próprio tratado orçamental. É, portanto, disso que se trata. Não de salvaguardar, de tornar eternas as soluções intergovernamentais, mas de fazer aquilo que devemos fazer. depois da experiência da crise das dívidas soberanas, depois da experiência das políticas de austeridade destes anos, depois da confusão que hoje em dia existe a propósito da interpretação das regras de cada vez que é apresentado um orçamento, em que Estados, Governos, Comissão Europeia e até os Conselhos Independentes de Finanças Públicas não se entendem sobre o que é que significa a aplicação das regras. No caso concreto, nós temos mais do que razões para fazer aquilo que sempre esteve previsto. Isto é, primeiro, fazer uma avaliação séria do tratado orçamental e depois discutir as revisões que são necessárias para depois, então, termos um direito da união com uma resposta de política orçamental e de coordenação de políticas económicas à altura das expectativas dos cidadãos.